Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, hoje eu vim falar pra vocês que eu estou fazendo 5 dias da dieta, né? Agora eu vou tomar café, olha, é um bobo e um copo de leite, tá bom? Hoje eu me pesei na academia, acabei de chegar na academia, fiz 2 horas de exercício e vou me arendar agora. E tipo, me pesei, já é 8 quilos já, se for 8 quilos que eu não vou baixar, se Deus quiser, nunca mais. Estou muito feliz, estou me sentindo bem, não estou passando mal, nem nada, né? Ontem fui dormir cedo, porque quando a gente dorme a gente esquece um pouco da fome, né? Mas eu estou bem, graças a Deus, tá bom? E tipo, hoje está com 5 dias já, já perdi 8 quilos. Eu vejo muita gente aí que tem essa dieta e só perdeu 3 quilos em 8 dias. Hoje eu estou com 5 dias e já perdi 8 quilos, gente. 8 quilos, tá? Estou muito feliz por isso, estou fazendo direitinho, regrando direitinho, a dieta bem direitinho, tá bom? Beijo pra vocês, tá? E até amanhã, né? Beijos. Ah tá, e não se esquece de curtir o meu canal, tá? E se inscrever, quem estiver vendo aí, por favor. Dá um joinha aí pra mim, se inscreve no meu canal, porque assim vocês estão me ajudando muito, tá bom, gente? Me ajudando muito. Se inscreve e dá um joinha, se inscreve e dá um joinha, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, meus amores.